Olá, pessoal! Então, como eu havia prometido, vamos lá para a análise da braçagem daquela American Stout. Hoje eu trouxe o Jonathan D'Ambrose, da Latos, e o nosso mestre cervejeiro, Luiz Henrique Raimann, tem mais de 10 anos na produção, de experiência na produção de cervejas artesanais. Então, chega de blá blá blá, vamos lá? Olá pessoal, eu estou aqui hoje com o Luiz Henrique, conhecido por Henrique Raimann, e com o Jonathan D'Ambrose. O Luiz Henrique é o nosso mestre cervejeiro, vai fazer uma análise da nossa receita e do processo dessa braçagem da American Stout, e na sequência, então, o Jonathan D'Ambrose vai fazer a quantificação e verificar o quanto a execução desta braçagem foi de acordo com o esperado. Eu vou passar, então, agora, sem mais delongas, a palavra para o Henrique Raimann iniciar essa descrição do que é dessa American Stout e da análise da receita e do processo. Bom, boa tarde, então, pessoal. Meu nome é Luiz Henrique Raimann. Eu vou fazer a parte aqui da análise da receita, apresentar um pouco do estilo e da análise dessa receita. Olá pessoal, eu sou o Jonathan D'Ambrose, então, eu sou doutor em engenharia química e também sou cofundador da Latos. A Latos é uma startup que coleta os dados da indústria e desenvolve uma solução para tirar a informação desses dados. Essas informações, elas são utilizadas para tomada de decisão pela empresa e que vai levar a algum aumento de desempenho, performance, alguma redução de gastos ou diminuição nos riscos de acidente. Então, hoje, eu vou ser o analista de dados de vocês nesse exemplo. Então, a gente vai, inicialmente, fazer uma avaliação dessa American Stout. Resolvi trazer, inicialmente, a definição, seguindo o guia de estilos BJCP 2015, para a gente tentar contextualizar, inicialmente, o que é uma American Stout. Então, a American Stout, ela se caracteriza por ser uma cerveja escura, bastante forte, bem tostada, amarga e lupulada. Em relação ao corpo e sabor, são típicos de uma Stout, com a presença de lúpulos americanos bem marcante e bem amarga. Em relação ao aroma, moderada forte, aroma de malte tostado, lembra bastante um café torrado, leve aroma de lúpulo e ésteres médio a nenhum. Com relação à aparência, é uma cor preta brilhante, com um estilo castanho muito escuro, bom volume de espuma, persistente, de cor também castanha e geralmente opaca. Em relação ao sabor, é o sabor de malte tostado, quase que um café, baixo dulçor, maltado, com sabores de chocolate ou caramelo. Em relação ao amargor médio a elevado, sabor de lúpulo baixo a alto, geralmente cítrico, final médio a seco, levemente queimado. Em relação à sensação na boca, é um corpo médio elevado, pode ser um pouco cremoso, particularmente se a gente adicionar uma pequena quantidade de aveia, que o estilo já solicita isso. Se ela for utilizada, pode ser um pouco adstringente em função do tostado, dos maltes tostados. Em relação à carbonitação, média alta e o calor alcoólico dela leve a moderado. Certo? Então essa é mais uma questão de definição seguindo o guia de estilos BJCP. A gente podia passar agora para a análise da receita. Então, começando aqui pelo equipamento, foi utilizado o Biabe. Para quem não sabe, é um saco onde os maltes vão dentro e esse saco vai direto dentro da panela. A parte de grãos aqui, eu acho que ela está bem equilibrada. Temos a base aqui dos grãos. Chama atenção bastante aqui e que é esperado também com relação aos maltes tostados, né? Lembrando bastante café e caramelo. Então, quase 24% do grist é composto por maltes tostados. Dá para ver aqui então que existe a adição de aveia, né? A questão dos lúpulos americanos, que é importante, e também o fermento americano S05, né? Com relação aqui à parte de tapa de mosturação, a gente pode ver que existe uma parada proteica, o que é importante também para esse estilo aí, né? Uma parada de beta-milase aos 64 por 40 minutos e uma de alfa-milase aos 70 por 20 minutos. Em relação à etapa de mosturação, acho que está bem dentro do esperado para esse estilo. Vamos lá. Então, pessoal, vamos seguir agora com a análise dos dados. Aqui a gente vai então mostrar um exemplo do que poderia ser uma análise também dentro das indústrias. O exemplo da abraçagem, né? Os dados da abraçagem e da produção artesanal de cerveja. Na indústria seria um pouco diferente porque a gente normalmente teria mais dados, esses dados não teriam um comportamento tão bom que nem esse, mas o procedimento para fazer a análise nunca foge muito do que eu vou estar mostrando nesse exemplo. Então, a gente vai começar por uma coleta dos dados, depois a visualização, uma análise, uma validação de hipótese e a criação do indicador, então, para a gente verificar como é que foi a qualidade da nossa abraçagem. Então, para começar, vamos importar todas as bibliotecas que a gente vai utilizar durante a análise, algumas bibliotecas básicas, algumas de computação numérica, que é o NumPy e o Pandas, outras de gráficos para visualização dos dados, que é o Matplotlib e o Plotlib, e depois a de aprendizado de máquina, que é o SiteLang, apesar do que a gente só vai utilizar uma regressão linear nesse exemplo. Também o WebAPI, que vai ser a biblioteca que vai fazer a conexão, então, com o EPM, o EPM Server, e a gente vai poder, então, fazer a consulta de dados dentro do EPM. Então, aqui só executando, Shift e Enter. A gente vai definir, então, qual é a nossa pasta do projeto, a nossa pasta que a gente vai salvar os dados, e a gente já começa com a consulta. Então, nessa primeira célula, a gente está fazendo uma conexão com o WebAPI. Vocês já devem ter visto isso com o Maurício no vídeo anterior. Eu só vou pôr meu login aqui em minha senha e está conectado. Então, primeiro, a gente vai definir quais são as variáveis dentro daquele nosso EPM desse servidor de treinamento que a gente vai buscar. A gente pode fazer isso pelo próprio EPM Studio. Então, eu verifiquei que são essas três variáveis. E nessa próxima linha, a gente só modificou o nome das variáveis, que vai ser mais fácil. Então, se eu botar alguma coisa que eu consigo associar e seja mais fácil escrever, vai ser mais rápido durante a análise. Então, eu escolhi esses três nomes. Já defini um período de início e fim da busca dos dados. Então, aqui eu não me preocupei muito, deixei para um dia o meu período. Lembrando que os dados estão em UTC, que nesse caso seriam três horas a mais com o horário de Brasília, mas eu não estou me preocupando muito aqui porque eu não preciso dar uma hora exata para essa análise que eu vou estar fazendo. Então, eu não vou perder tempo transformando para o horário de Brasília, ganhar tempo na análise. E depois, então, fazer a coleta dos dados dessas variáveis. Nessa outra célula, então, a gente só vai fazer a coleta dos dados brutos e vai transformar os dados para Pandas, que é onde a gente vai estar fazendo as análises. Vocês também já devem ter visto o que a biblioteca Pandas faz com o Maurício. Só para visualizar que a gente pegou os dados de forma correta. Então, aqui está mostrando as cinco primeiras linhas de uma das variáveis. Então, a gente tem os valores, timestamps e a qualidade. Então, parece que está tudo ok. E aqui a gente está fazendo, então, a gente está salvando esses dados que a gente fez a consulta. Por que a gente faz isso? Porque se não, toda hora que eu vou fazer uma análise ou continuar essa análise, eu vou ter que fazer uma nova consulta. Isso pode ser demorado, pode exigir algum recurso da empresa de internet ou pode também consumir entrada e saída de uma máquina na nuvem, por exemplo. O que significa sempre dinheiro gasto por nada. Então, a gente salvou. E agora, todos os próximos passos a gente poderia começar daqui, que é carregando os dados e seguindo para o resto da nossa análise. Então, o primeiro que a gente vai fazer? Visualizar esses dados. Para visualizar, primeiro o matepotlib, que é a biblioteca padrão para visualizar os gráficos. A gente vê o perfil de temperatura dessa nossa abraçagem. O que a gente obteve, né? E o setpoint, aqueles valores que a gente quer chegar. Então, nesse primeiro aquecimento, a gente queria chegar no valor de aproximadamente 52ºC. A gente aqueceu até mais ou menos esse valor. E assim por diante durante o resto do nosso processo. Esse segundo gráfico é pelo plot, que é a segunda biblioteca que eu falei anteriormente de visualização. Ele demora um pouco mais para plotar, mas ele tem a vantagem de ser interativo. Então, a gente pode brincar mais com esses dados e verificar exatamente o comportamento que esses dados têm. Pode dar zoom, arrastar os eixos. E o que a gente observa com isso? O que a gente quer também observar com isso, né? O que esses dados têm de bom e ruim? Por exemplo, eles têm ruído? Eles têm alguma tendência? Valores espúrios? Outliers? Valores done? E assim por diante. Então, a gente quer ver... Fazer uma primeira análise e sentir um pouco o que são esses dados. O que representa essas variáveis para depois fazer então o que a gente vai precisar fazer com esses dados. A gente vai precisar tirar o ruído, vai precisar remover a tendência para continuar para as análises. Nesse caso, até foi o que eu disse anteriormente, os dados têm um comportamento muito bom. Os ruídos são desprezíveis. Então, a gente praticamente pode pular essa etapa de pré-tratamento dos dados, de limpeza. Depois, então, a gente segue para... Aqui só foi definido alguns períodos importantes dentro desse meu gráfico. Que são os períodos que o Maurício também indicou dentro do EPM. São as anotações que ele fez lá. Que é, por exemplo, o início do aquecimento, o final do aquecimento e o início e o fim de cada uma das etapas. Isso eu só estou definindo aqui porque eu vou utilizar depois durante as análises para quebrar os dados em fragmentos. Seguindo para a análise, como a gente só tem uma variável, então não tem muito o que a gente está trabalhando em cima dessa variável. Mas vamos tentar entender o que são cada uma, o que tem dentro dessas medidas. Claro, eu falei três variáveis lá no início, mas uma é realmente o perfil de temperatura, o outro é o setpoint que a gente não vai estar utilizando muito aqui e o outro é de anotação. Então, quando eu sempre falo em uma variável, é sempre o perfil de temperatura. E o que a gente tem dentro desse perfil de temperatura? O valor da temperatura, o timestamp e a qualidade. Que é o padrão OPC, o A, que também os dados industriais funcionam dessa forma. O que a gente pode estar vendo também? Alguma informação do tipo, a gente não tem valor NUN. Quer dizer, a gente tem 6420 valores dentro dessa nossa base de dados. O que é o tipo de cada uma das variáveis. O scribe, ele vai dar um resumo de cada uma dessas nossas variáveis. O valor e a qualidade, no caso, os valores numéricos. Então, o número de elementos, a média, o padrão e os quartis. Os valores únicos, que seriam quantos valores diferentes eu tenho em cada uma das variáveis. Então, eu posso ver que o timestamp eu só tenho um de cada, porque ele vai correndo com o tempo. Então, é justo que a gente não tenha valor que se repita. E já os values, que seria a temperatura, ele tem valor que se repete. Isso até pode indicar que os valores medidos são, obviamente, discretos. Então, existe valor que se repete. E dentro desse valueCount, na realidade aqui, faria mais sentido se eu botasse value. Ele vai dizer quantas vezes um valor específico ele se repetiu dentro daquela minha variável. E nessa parte inicial da análise, a gente termina aqui. Como a gente só tem uma variável, não tem muito o que fazer novamente. Mas a gente poderia seguir também por algumas testes de correlação entre as variáveis, se a gente tivesse mais, para verificar algumas variáveis que têm correlação. Então, provavelmente, se a gente tivesse essas variáveis, a gente seguiria só com uma, porque não faz sentido ter várias variáveis que significam a mesma coisa. Poderia ser feita uma análise no domínio da frequência, onde a gente teria algum perfil, um padrão periódico que poderia ser identificado através dessa análise. E uma análise nas distribuições também. Mas agora vamos para o que mais interessa aqui. Primeiro para a validação de hipóteses. Então, o que significa isso? A gente define uma hipótese, se a gente não sabe se é verdadeira ou não. E a gente prova isso através dos dados. Então, aqui uma hipótese bem simples, que seria o aumento da temperatura acontece de forma linear. Só voltando para o gráfico. Então, a gente vê esse aquecimento. Ele parece linear. A gente pode dizer que é. Mas a gente vai provar a partir dos dados. Então, para fazer essa análise, a gente seleciona aquele intervalo específico dos dados. Então, é do início do aquecimento ao final do aquecimento. E a gente faz uma figura só para verificar se realmente foi. Os dados que a gente pegou são os dados que a gente quer trabalhar. Então, a gente vê que está certo, está correto. E segundo, então, a gente vai fazer um ajuste linear para verificar se essa curva aqui é uma reta. Então, como a gente vai fazer isso? Utilizando o Site Learning. Primeiro, a gente seleciona os dados de acordo com o pedido pelo Site Learning. Seleciona o modelo que a gente quer trabalhar. que nesse caso seria o modelo de uma regressão linear. Dá as entradas e faz o ajuste. Depois do ajuste, então, o que a gente pode ver? O score foi de quase 1. Quanto mais próximo de 1, significa que mais próximo do linear essa curva é. Então, significa que realmente é bem próximo do linear. E a gente tem também a função linear que esse ajuste gerou. O que a gente pode tirar de informação daqui? Por exemplo, a gente está aquecendo 1,7 graus a cada minuto. E isso pode ser bom, pode ser ruim. Acho que o Luiz pode explicar melhor qual seria o valor ideal para a gente estar trabalhando dentro dessa análise. Essa parte aí é de 1 grau por minuto, é isso? Eu acho que seria o Maurício, tu sabe? Ah, tá. É isso que não... Tá. Bom, nessa parte aí, o ideal com relação ao aquecimento é sempre tentar trabalhar com 1 grau por minuto, né? Então, tem uma rampa de 1 grau por minuto. Legal. Então, a gente já viu que o operador aqui aqueceu muito rápido. Pode ter causado alguma influência na braçagem, na qualidade da cerveja. É, existem vários... É, o que pode acontecer aí também é a questão de caramelização ou até mesmo a queima do grão, né? Então, por isso tem esse cuidado aí, no máximo 1 grau por minuto. Legal. Então, continuando com a análise, claro, esse ajuste linear às vezes parece simples e... Mas, menos assim, a gente pode tirar algum tipo de informação disso, né? E aqui eu selecionei mais 3 além dessa taxa de aquecimento que foi utilizada nessa abraçagem. Primeiro, o ajuste linear pode funcionar como uma estimação de quando que eu vou atingir uma temperatura que eu estou buscando, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando nesse ponto e quero descobrir que horas que eu vou chegar na temperatura de 53 graus Celsius, então eu posso utilizar essa reta aí e predizer esse tempo. Outra aplicação poderia, por exemplo, se eu vejo que eu tenho muito ruído acima e abaixo dessa linha, eu posso... isso pode indicar que eu tenho alguma falha no sensor, então poderia ser utilizado para detecções de falhas no sensor. Ou também, se ao invés de eu ter essa linha com essa taxa, eu com o mesmo tipo de aquecimento eu obtive essa mais abaixo, eu posso dizer que eu estou tendo uma falha no meu aquecimento. Que pode ser, por exemplo, o gás está terminando ou eu tenho algum problema na boca do meu fogão que está entupida, por exemplo. Então, são mais 3 aplicações que a gente pode estar trabalhando. Sempre depois que a gente faz uma hipótese ou tem alguma coisa útil que a gente gerou, a gente cria uma função a partir de tudo aquilo que é muito mais fácil trabalhar depois e transformar isso num módulo que vai estar dentro, por exemplo, do EPM, do EPM processor, e está rodando para fazer nossas análises. E nesse caso, então, foi gerada essa função, que basicamente faz a mesma coisa, só encapsular. E depois a gente pode fazer para todas as outras curvas de aquecimento e também de resfriamento e conferir os resultados. Então, a gente vê que, por exemplo, para essa curva o ajuste não foi tão bom. E para a de resfriamento, ela serviu também, ficou um ajuste bom e o resfriamento foi de aproximadamente 5 graus Celsius por minuto. Então, finalizando essa parte das variações de hipóteses, agora a gente vai para os indicadores. Para que servem os indicadores? O engenheiro, quem está monitorando o processo, ele não normalmente está tão interessado assim nos gráficos. É mais difícil tirar alguma informação desses gráficos, principalmente quando tem centenas ou milhares de variáveis. ele sempre está interessado muito mais em uma informação final. Tipo, está funcionando bem? Alguma informação que vai levar para alguma ação de correção, de melhora desse meu processo. Então, aqui, o que que poderia ter de indicadores? Exemplos de indicadores, né? A condição da saúde de um equipamento. Nesse caso, poderia ser o meu fogão ou o meu sensor. A eficiência energética, a qualidade do produto de matéria-prima, o desempenho do meu processo. Então, são exemplos de indicadores. E o que que a gente vai estar trabalhando nesse exemplo? A comparação é tentar criar um indicador que vai me dizer se a qualidade de abraçagem foi boa ou não. Então, para isso, a gente vai comparar a abraçagem teórica, que é aquilo que o Luiz falou da receita. São os dados que vieram da receita. Foi aquilo que o Maurício tentou, que ele buscou, comparado com aquilo que ele realmente obteve. Então, nessa outra célula vai mostrar a comparação entre o gráfico, entre o teórico e o prático, os dados práticos e teóricos. Então, o prático é o que o Maurício fez e o teórico é aquilo que estava na receita. E depois, então, com isso a gente já calcula o indicador. Qual é o indicador que eu utilizei aqui? Foi a diferença entre a temperatura que o Maurício queria, comparado com aquela que ele teve. Então, uma média dessa diferença de temperatura. O que mais? Outro indicador, o segundo indicador também, seria a média quadrada da diferença de temperatura. Por que isso? Porque ele vai penalizar uma diferença... Sempre que tem uma temperatura maior, ele penaliza mais. Por exemplo, se eu tivesse uma temperatura que chegou a 70 graus Celsius e depois conseguiu resfriar, esses 70 graus Celsius ia penalizar bastante. Isso poderia indicar que a cerveja praticamente estragou a cerveja dentro dessa abraçagem. Então, são dois indicadores que vão ser utilizados aqui. Executando isso, então, a gente pode ver que o operador errou em média 1,72 graus nessa abraçagem e que o erro quadrado médio foi de 4,97. E só para finalizar, então, talvez esse indicador não seja o melhor, porque o que pode acontecer aqui é o operador, que é o Maurício, ver que ele errou um pouco, ele passou muito tempo aqui para tentar compensar, ele vai aquecer muito rápido e isso não vai ser bom para a cerveja. Então, talvez o melhor indicador seria dividir em partes para fazer essa análise. Alguns outros indicadores que a gente poderia trabalhar aqui é o consumo de energia por braçagem, relação de matéria-prima por produto, relação gasto-faturamento na venda da cerveja e o número de braçagens por um período, por exemplo, quantas braçagens o Maurício conseguiu fazer num mês ou numa semana. Então, fechando isso, a gente teria duas aplicações para o nosso pacote. Depois de alguns testes, a gente já poderia deixar rodando lá dentro do EPM e começar a comercializar esse nosso módulo de análise de produção artesanal de cerveja. Então tá, pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês aqui nessa análise. Realmente eu prometo me esmerar um pouco mais na próxima vez e assim que possível, vamos deixar a gente experimentar essa cerveja para ver se ficou tão ruim assim enquanto estão mostrando esses indicadores aí. Então tá, cada um dá uma palavra final aí então. Bom, beleza, eu achei que foi bem interessante essa análise toda aí, né? Mostra bem o que as diferenças que existem entre a teoria e a prática, né? Então, no mais que a gente possa organizar a receita e tentar fazer ela mais dentro do estilo, mas a gente vê que tem fatores aí externos que podem mudar bastante o resultado final, né? Então essas análises aí são bem interessantes para a gente tentar enquadrar e ficar dentro do objetivo final, né? Que foi elaborado lá na receita. É importante saber a história para tentar não repetir os mesmos erros do passado, né? Por isso essas análises aí. É isso aí. Na minha parte, só gostaria de agradecer o convite. Foi bem legal estar trabalhando aí nessa análise. É sempre bom conhecer um pouco mais sobre os diferentes processos. E eu não tinha a mínima ideia que era tão difícil assim produzir uma cerveja. Eu achei que eram só quatro ingredientes, mas entre esses quatro ingredientes tem muitos fatores que estão influenciando na análise. Eu espero ter contribuído ali para o Maurício conseguir produzir uma cerveja melhor da próxima vez. A cerveja eu acho que está boa, tá? Mas eu realmente vou seguir as dicas de vocês e tentar melhorar algumas questões aqui do processo que eu já vi olhando esses dados que já é possível dar uma boa otimizada nisso, reduzir um pouco mais os tempos também. Obrigadão pessoal e nos falamos por aí. Um abração. Valeu. Beleza. Um abraço. Então pessoal, gostaram das análises? Legal, né? Então, ficou bastante claro que muito do que a gente já viu e ainda vai ver neste minicurso de análises não é blá blá blá, é real. O Jonathan da Latos trabalha já com isso há algum tempo, tem bastante experiência e vocês viram, ele usa o Jupyter Notebook, assim como nós já sabemos utilizar agora. E usa aquelas bibliotecas que nós já comentamos, Matplotlib, Pandas, NumPy, SciPy e além de outras que ele já colocou ali e ficou a dica. A análise que o Jonathan fez utilizando o Jupyter Notebook está no GitHub da Elipse, link aqui na descrição, confiram lá. É bem legal. Assim como as receitas que o Luiz fez, também estão lá os dois PDFs, caso vocês queiram tentar se arriscar a fazer essa American Stout aí na casa de vocês. Então, por ora, era isso, pessoal. Sempre que possível eu vou ver se eu consigo trazer um pouco dessa questão mais prática e real de pessoas com experiência já no mercado de trabalho, para compartilharem com vocês as suas experiências. Um abração e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí